Hoje é ser a dança de paz, o mundo da paz Quero viver meus sonhos na sua luz Que o meu rio morriva, que estás tirando a cruz A tua loucada, o teu prazer Sentir a dança de paz, o mundo da paz Compera em mim o teu poder Dentro do teu redor do trabalho Alegante sobre o meu Alegante sobre o meu É tanto olhar que ação É tanto poder ver seus olhos Que o meu rio é a graça E o meu rio é a graça E o meu rio é o meu Eu não vou fechar meus olhos E o meu rio é o meu E o meu rio é o meu Todas as tuas palavras Tuas promessas Pra mim Deus e eu Eu não vou fechar meu Eu não vouadle Em miúdos Ό my God Deus é um minuto Deus preparou para nós O sol é o meu estado Cheio de esperança e paz Morre com paz Quero beber-te aos olhos e aos céus Para o que morrer não está chegando A tua vontade é o meu prazer Sem ti nada posso Operar em mim o teu poder O Senhor, o Senhor, o Senhor É teu supremo Alegra-te sobre mim É tão bom sonhar te aos céus É tão bom viver teus planos Duas as tuas palavras Duas promessas pra mim Deus é Perdão-me fechar meus olhos E contemplar na minha fé Duas as tuas palavras Duas promessas pra mim Deus é Deus é Deus é